Antes de escolher o curso, eu pesquisei sobre a grade curricular, levei em consideração a localização e mesmo meus amigos também, muitos amigos que passaram pela Unify me indicaram. Após ingressar na Unify e começar a frequentar as aulas, eu tive a certeza que tinha feito a melhor escolha, porque os professores não se limitam a apenas ensinar, eles estimulam o processo de autoconhecimento e isso torna as aulas menos maçantes e mais dinâmicas. E aí a cada dia que você estuda, a cada aula que você frequenta, você tem vontade de aprender ainda mais. Convido vocês a ingressarem no curso de graduação, de pós-graduação, porque o futuro você faz agora.